O que aconteceu com a convidada? Desmaiou. Desmaiou com o peito que eu dei. Levanta aí, menina. O programa estava tão animado que elas dormiram. Making of. Gente, voltando de frente com o Gabi. Hoje, nosso programa Tira a Cabeção da Frente, Menina Educação. Nosso programa hoje, ele está muito, cabeça para trás, muito polêmico. Porque hoje nós vamos perguntar sobre a vida dos youtubers. A polêmica de hoje é, ela tira a cabeça da frente ou não? Ela deve tirar a cabeça da frente. Bom, sem mais, vou perguntar para as duas. O que vocês acham da Flávia Kalina? Muito bom, eu adoro ela. Oh, Rô, né? Nossa, gente. Lucas Neto. Lucas Neto. Nem conheço. Cara de nojo. Nem conheço. Felipe Neto. Oi. Eu gosto um pouco. Nossa. É a clopsítona. É a clopsítona. É a clopsítona. Ah, tá. Nossa. Whindersson Nunes. Oi. Levanta a cabeça, menina. Aquela barriguinha sensual dele com as dancinhas. Ai, não está aprovando. Anitta. Essa eu gosto. Tira a cabeça da frente, por favor. Olha aqui. A nossa convidada, ela está morrendo porque ela está numa gripe muito forte. Ela está passando mal. Sou mais eu do que a Anitta, né? Você dança melhor que ela, não? Ah, com certeza. Ah, mas você vai ter que vir no meu programa mostrar o sucesso todo. Ah, tem com o maior prazer, querida. Tá? Eu venho. Ai, vem mesmo. Roupinha justinha e tudo. Tudo, ó. De colar e tudo. Menina, fiquei sabendo se aí vazou um vídeo seu de leg verde. Ai, nem fala, menina. Vazou, querida. Já está na rede. Meu Deus do céu. Mas estava uma gata, hein? Ai, sua moca bem grossa. Bom, gente, continuando. Hoje nós queremos saber o que vocês acham da Ludmilla. É ajeitadinha. É ajeitadinha? É ajeitadinha. Hum, ganhou um pontinho. Você é a menina que está quase bonita, hein? O que você acha da Ludmilla? Esse é um sim? Esse é o eu gosto dela, é isso? É um sim, eu gosto. O que diz fã? Ai, não conheço? Ai, eu gosto. Você conhece sim, você não está lembrando. Que a menina de cabelo crespinho tem um namorado, eles fazem os vídeos. Ai, tá, eu sei, ai, eu sei. Eu acho um amor que eles me dão lá. Ah, tá coiquinha lá. Eu acho um amor os dois, é. Ai, que bom. E você, menina? Você fica de fã? Adoro. Adora? Resende. Ai, que horror. Mais ou menos. Magrelo. Horroroso. E você é mais ou menos? Ai, meu Deus. E aquela outra menina, é aquela que eu gosto, que eu dou o nome dela, vamos procurar nas minhas anotações, porque assim, ó, todo o nosso programa, é isso, todos os programas ele vem aqui, né, gravadinho. A Roberta Pupi. Adoro ela. Por que você está fazendo cara de nojo? Porque eu sou mais eu do que ela. Mas a pergunta é sobre ela, minha querida. Ah, ela é fofinha. É, é fofinha, falou tudo, né? É fofinha, né? Menina, vou cortar isso do programa, que feio, chamando a menina de gorda. Ah, eu não falei nada. Fez assim, fez assim com a bochecha, ó. Oh, que feio. Ela não é gorda, ela é gostosa. Bem feita, mão nos dedos. Bom, Bielzinho. Bielzinho? É, funkeiro. Ah, Biel, eu gosto. Também, né? Eu gosto de funk. Quê? Não gosto de funk. Você não gosta de funk? Eu não. E o Carlão? O que vocês acham do Carlão? Eu gosto, eu gosto. É tu, ô, pamonha? É tu, ô, boca aberta? Carlão, Carlão. Ai, gente, vou ter que cortar essa parte. Eu não sei o que está acontecendo com as minhas convidadas. Porque uma está morrendo, está caindo em cima do meu cenário. Olha, assim, ó. Eu gosto, assim, do Adrisson. Eu gosto do... Ah, agora sim. Eu gosto daquele outro menino lá também, o Zeus. Quê? É... Escritos do Canais, querido. Eu gosto também daquele outro menino, daquela outra menina. Ah... Eu sei quem é, aquela menininha que participa. A minha, minha lá. Quê? Ah, o nome dela mesmo? Parva, tem mim. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não sabe nada, ela não participa do canal. O Gata Amarelo. Ah, o Gata Amarelo. O Gata Amarelo também. Tem aquele do... Boio Bitter. Boio Bitter. É, tem o outro play lá, como é que é o... Ah, eu amo. Eu amo todos aqueles que estão no meu canal. Que estão inscritos. Tu ama os inscritos do teu canal. Os inscritos do meu canal. E as mulheres? Tu não gosta delas por quê? Não citou nenhuma. Mas são horrorosas. Ai, que feio, meninas. Gostam tanto de ti. Ah, eu sou mais eu. E a menininha aquela que te ama? Aquela, uma gracinha. Andriele. A gracinha, aquela menina. Andriele te adora, menina. Ela olha o meu vídeo todos os dias, gente. É, o do carnaval, que é o que ela gosta. Todos os dias ela olha o vídeo. Eu vou até que me levante. Foi chegar na frente das câmeras. Bom, gente. Hoje foi o nosso programa de frente com o Gabi. Nosso programa estava tão maravilhoso. Estava tão legal. Tão divertido. Ai, eles adoraram o nosso programa. Ai, gente. Eu gosto tanto de fazer o nosso programa, sim. Com as minhas convidadas amadas. Que me amam. Que me adoram. Participam. Brincam. 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 Participam. Ai, é uma animação total o meu programa. Eu acho que eu vou dormir também. Beide no final do programa. Não vale.